Tô passando aqui rapidinho, gente, quero desejar a todos vocês um ótimo ano novo, nós estamos aí chegando no ano de 2023, o ano de 2022 foi muito desafiador, não foi um ano fácil, foi um ano de muitas lutas, muitas dificuldades, mas eu acredito que tudo isso que acontece, não só na minha vida, como na vida de todos nós, são aprendizados para nos fortalecer, porque assim a gente vai ficando mais forte, a gente vai criando uma casca mais dura para poder superar todos os obstáculos que vão chegar, então eu costumo dizer que quem não tem problema é quem está morto, e como a gente quer estar vivo, então a gente tem que aceitar também esses desafios, esses problemas, nós temos uma força interior muito grande, só que às vezes ela está lá adormecida, a gente precisa dar uma sacudidinha para poder a gente conseguir levar avante a nossa caminhada. Eu que passei um ano de 2022 tendo que enfrentar muitos desafios, muitos problemas, muitas lutas, qualquer dia eu volto aqui e conto para vocês uma parte de tudo aquilo que eu tive que enfrentar. Graças a Deus eu estou concluindo esse ano com muita força, mais forte do que nunca, e eu quero muito compartilhar isso com vocês e dizer para vocês que todos nós temos a possibilidade de conseguir sim vencer os obstáculos e ficar mais forte e ir cada vez mais longe. Não sei como foi o seu ano de 2022, o meu não foi fácil e eu desejo tanto para mim quanto para todos vocês que o ano de 2023 seja um ano de muitas realizações, de muita paz e de muita harmonia também, gente, porque a única coisa que importa, eu sempre falo isso aqui, a paz ela excede todo entendimento, a gente consegue enfrentar a vida com mais tranquilidade, mais força, mais foco, porque ter paz é ter fé em Deus, ele nos colocou aqui, então a gente tem que tentar superar os obstáculos, ir avante, vivendo da melhor maneira possível com nós mesmos e com as outras pessoas que estão ao nosso redor. Feliz ano novo para todos vocês, um grande beijo e a gente vai se vendo aí nos próximos vídeos em 2023. Agora, gente, eu vou colocar o pé na estrada porque eu vou passar o Réveillon fora de casa e é claro, né, que eu vou filmar tudinho para poder mostrar para vocês também esse passeio que eu estou indo fazer com o Salvatore, a gente vai na Sicília, ali em Palermo e é claro, né, que eu vou filmar tudo que eu puder, tudo que eu conseguir para trazer para vocês aqui também. Um beijo, fiquem com Deus, um ótimo 2023 para todos vocês e a gente se vê nos próximos vídeos. Olha minha árvore, coisa linda, daqui a pouco tem que desmontar tudo, né? Ô trabalheira!